Música Superior Tribunal de Justiça e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, realiza um Congresso Internacional Corte Supremas do Direito Comparado. O Congresso Internacional reúne magistrados e professores do Brasil e de outros nove países, como Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Peru, Portugal e Reino Unido, em debate os filtros recursais para o acesso às Cortes Supremas. A abertura do evento contou com a participação da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e de diversas autoridades. O diretor-geral eleito da ENFAM e ministro do STJ, Benedito Gonçalves, comentou que foram recebidos na Corte, em 2023, 452 mil processos, dos quais 434 mil foram julgados. Para o ministro, os números evidenciam a importância da introdução do filtro da relevância da questão federal. Este evento é uma oportunidade para analisarmos como outras nações têm enfrentado desafios semelhantes. Acreditamos que seja um consenso entre todos nós aqui presentes, ser a questão de relevância federal, no recurso especial, um tema de extrema importância para o Tribunal da Cidadania. Nenhum país do mundo possui 83 milhões de processos em tramitação no seu judiciário. Isso dá, por certo, a dimensão da competência e da eficiência da justiça brasileira, das juízas e dos juízes brasileiros, pelo trabalho que desenvolvem pelo cidadão brasileiro, cidadãs brasileiras. Na palestra inaugural, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou ser indispensável criar mecanismos de administração do grande volume de processos e que o filtro estabelecido pela repercussão geral no STF, reduziu o acervo do tribunal para cerca de 22 mil processos. O ministro apresentou três argumentos em defesa do sistema de precedentes. A primeira, por evidente, é a de segurança jurídica. Uma jurisprudência consolidada e a vinculação dos juízes aos precedentes torna a vida muito mais previsível para os jurisdicionados de uma maneira geral. Em segundo lugar, também por uma razão que eu considero relativamente óbvia, que é a de isonomia. E a terceira é na busca por eficiência e celeridade. Evidentemente, se o juiz pode resolver o litígio simplesmente dizendo que para essa matéria já existe um precedente que se aplica, a fundamentação da decisão fica muito mais singela do que a necessidade de ele desenvolver uma vez mais toda uma argumentação jurídica. O Congresso segue até sexta-feira. Os painéis são presididos por ministros do STJ e contam com representantes das Cortes Supremas de cada país participante. A ideia é que mesmo com sistemas jurídicos diferentes, as Cortes realizem uma troca de experiência e compartilhem os desafios em comum para aperfeiçoar os julgamentos.